O Scooter é a maneira mais fácil, prática e econômica de se locomover nos centros urbanos. Por isso, são cada vez mais populares e o tipo de moto que mais cresce em vendas todos os anos. Se você tem um Scooter como eu, provavelmente você já sabe dessa informação. Mas talvez você não saiba que o Scooter deve usar um óleo lubrificante de motor específico, que é diferente do utilizado nas motocicletas. O motivo é que o conjunto de motor e câmbio do Scooter é diferente. O câmbio automático CVT do Scooter é seco, não funciona com óleo, como o câmbio da moto. A fórmula do óleo para a moto é bastante específica e é diferente da utilizada nos carros. Na moto, o câmbio está integrado ao motor e esse conjunto usa o mesmo óleo para sua lubrificação. Esse mesmo óleo precisa lubrificar as peças que se movem no motor para reduzir o atrito. Mas também não pode deixar a embreagem patinar. Difícil, né? No Scooter, o lubrificante só precisa reduzir o atrito e a temperatura do motor, que fica instalado junto da roda traseira. Então a fórmula desse óleo pode ser a mais eficiente possível para atender o motor, sem precisar atender também as necessidades do câmbio. Esse é o melhor óleo para reduzir o atrito e, consequentemente, diminuir a temperatura dentro do motor. No caso do Scooter, o motor está aqui. Ele está coberto pela carenagem, diferentemente da moto, que o motor fica exposto. Resumindo, menor atrito do motor aumenta a durabilidade, melhora o desempenho e também o menor consumo de combustível. E como saber se um óleo lubrificante é específico para Scooter? Você já tem essa informação em alguns produtos, como, por exemplo, o Mobi Supermoto, que é um óleo semissintético 10W30. E essa informação está aqui, exclusivo para Scooter. Essa especificação de viscosidade é a correta para a maioria dos modelos em produção. E outro dado que você deve buscar no rótulo é essa classificação JASO, que é a abreviação da Organização Japonesa de Normas Automotivas. A classificação do óleo para o Scooter é MB, diferente das motos que usam MA. Oh, man!